Olá, muito bom dia a todos! Estamos abrindo mais uma edição do AgroLink News nesta terça-feira, hoje dia 25 de maio de 2021, dia do trabalhador rural. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e na pauta de hoje nós vamos falar sobre esta importante data do agronegócio brasileiro, também vamos falar sobre a preocupação da indústria de carnes com a alta nos insumos para ração. Tem ainda a segunda parte do debate da Conab sobre a armazenagem de grãos, também vamos trazer a previsão do tempo, os indicadores econômicos, tudo isso e muito mais. Está começando o seu podcast diário do agronegócio, eu convido a todos a acessarem agrolink.com.br para você ficar muito bem informado. Trago aqui algumas das principais manchetes de capa do nosso site. No milho, preço do grão, olha só, registrou queda no estado do Paraná e também no Mato Grosso do Sul. Enquanto em São Paulo, a projeção é de uma redução de mais de 4 milhões de toneladas na produção de milho. Na política, o governo está fixando as ações para avaliar a importação de produtos agropecuários. A portaria detalha a tramitação de processos que tratem de potencial abertura de mercado. E a conjuntura da mandioca aponta que os produtores estão adiando as suas vendas em busca de melhores preços. Mesmo com a alta dos valores, os custos de produção ainda geram queixas entre os produtores. Também é notícia no Agrolink que o mercado da cachaça, olha só, também está registrando uma queda no consumo de quase 24%. Um dos principais motivos para esta queda é o fechamento de bares e restaurantes em meio à pandemia. Já a indústria de carne está comemorando um novo status sanitário no Rio Grande do Sul. O estado será considerado área livre da fitosa sem vacinação e deve aumentar o seu volume de negócios em mais de um bilhão de reais. Todas estas notícias estão lá em agrolink.com.br. E a gente volta a falar sobre armazenagem de grãos, pois a necessidade de se reduzir esse déficit levou a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, a discutir o tema durante todo o mês de maio. No programa de segunda-feira nós rodamos a primeira reportagem sobre os temas debatidos no encontro. E hoje a repórter Flávia Agnello nos traz a sequência deste debate com especialistas do setor. Neste mês, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, empresa vinculada ao Ministério da Agricultura, realizou um seminário para debater os desafios da armazenagem no país. E uma das propostas durante o evento para resolver o déficit de capacidade estática brasileira vem de dentro das fazendas. Aumentar o nível de estocagem nas propriedades rurais, de acordo com os especialistas, é uma das saídas que pode ajudar a superar este obstáculo. O editor técnico do Sistema Nacional de Certificações de Unidade Armazenadoras, Ricardo Martins, nessa busca pelo aumento da capacidade estática no país, qual o papel do produtor, seja ele grande ou pequeno? O Brasil investia em unidades que estavam mais localizadas, próximas às indústrias transformadoras. Se tu pegar países aí, como Estados Unidos, 65% da armazenagem deles está na zona rural. Na Europa, 50%, o Brasil, 15%. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o arroz deu um passo inicial muito grande nisso, com unidades já nas propriedades. Mas assim, essa é a tendência mundial, e o Brasil também acredito que vai nesse caminho e os produtores, eles estão começando realmente a investir porque eles estão vendo que isso aí é vantagem para eles em termos de custo de processamento e também custo de oportunidade de venda dos produtos. Eu acho que isso eles ganham dos dois lados. Bom, mas um armazém, por mais simples que seja, leva tempo para ser construído. A professora da Universidade Federal de Mato Grosso, Solenir Rufato, apresentou no seminário um outro tipo de estrutura de armazenagem, também simples e acessíveis e que pode auxiliar nesse desafio no curtíssimo prazo, o chamado silos bag. Professor, o que são esses silos e quais são as vantagens de optar por esse modelo? Das estruturas alternativas que nós temos hoje, que são mais de uma, os silos bolsas, eles têm se mostrado, os silos bags também, como são chamados, eles têm se mostrado uma excelente saída a curto prazo, a médio prazo, porque, sim, como você bem disse, investimento numa unidade armazenadora leva tempo. E o que que seriam os silos bolsas? É um conceito de armazenagem interessantíssimo, por ser hermético, em que o grão respirando, né, ele consome oxigênio e libera CO2, então uma atmosfera modificada, portanto, é uma condição desfavorável para a proliferação de fungos, por exemplo, insetos. É uma estratégia bem interessante de armazenagem e que ela tem que ser encarada não como emergência, mas sim como uma boa alternativa, exemplo dos argentinos. Todos esses aspectos foram abordados durante o webinar Mitigar o Déficit de Armazenagem no Brasil. Análises de opções de curto e longo prazo, realizado pela companhia. Quem quiser assistir aos debates, é só acessar o canal da Conab no YouTube. Reportagem Flávia Agnello. Muito obrigado pelas informações. Agora, vamos falar sobre pecuária, pauta e saúde animal. As entidades da indústria da carne de Santa Catarina estão preocupadas com a alta nos insumos que são utilizados para a ração dos animais e alertam para uma crise que deve atingir todo o país. Sobre este tema, eu converso com o presidente do Sindicarne, José Antônio Ribas, para entender melhor este cenário. Presidente, antes de mais nada, muito obrigado por essa entrevista. Hoje, qual é o motivo da alta de preços dos insumos utilizados nas rações? Tudo bem, Lucas. Essa situação do mercado de insumos é complexa. Ela tem um envolvimento macroeconômico, desde a questão de moeda do dólar, valorizado em relação ao real. Isso traz um preço paridade de mercado internacional para o Brasil, desfavorável para o Brasil, ou seja, o nosso grão acaba ficando barato para o mundo, mas caro para o Brasil, porque a moeda acaba nos criando essa dificuldade. Tem a ver com questão de estoques mundiais e os estoques mundiais afetados por demandas adicionais da China na compra de grãos. Tem a ver com o aumento das exportações de grão do Brasil. Todo esse complexo aí trouxe essa elevação dos preços dos insumos. Também, de alguma maneira, ou de certa forma, também afetado pela nossa safra aqui, que existe sempre essa percepção de se nós vamos conseguir cumprir os volumes previstos da safra por conta de alguma estiagem que possa estar acontecendo. Mas isso eu te diria que é em menor tamanho. As grandes questões estão envolvidas nessas grandes ações que estão relacionadas a mercado, a dólar, enfim. Nós acreditamos fortemente no setor que o mais relevante é que o setor tende ao equilíbrio. O mercado sempre tenderá ao equilíbrio. Neste momento, esse desequilíbrio momentâneo que está acontecendo é bastante difícil de ser superado, mas o mercado tende ao equilíbrio. Nós temos que achar alternativas para atravessar essa ponte neste momento, agora, no curtíssimo prazo. Porque, a longo prazo, o equilíbrio retomará de novo e as coisas tendem ao normal. Sim, agora, presidente, como isto tem representado para as indústrias aí em Santa Catarina? Então, Lucas, pensa assim. 70% do custo do frango vivo ou do suíno vivo produzido vem do milho e do soja. Esses dois insumos, eles são muito impactantes no custo. Estou dizendo aí, 70% do custo vem desses dois insumos. Estes dois insumos subiram de maneira significativa nos últimos 12 meses. E, se eu pegar nos últimos 18 meses, mais do que dobraram de valor em relação ao que tinham de cotação no passado. Ou seja, isso representa um impacto muito grande de elevação no custo de produção dessas duas proteínas, tanto aves quanto suínos. E este preço já está sendo repassado ao consumidor final? Ou tem sido possível segurar esses valores? O nosso setor não consegue repassar este custo para o consumidor. Veja bem, nós estamos numa pandemia. E numa pandemia onde a renda de muita gente foi corroída, empregos acabaram deixando de existir e a população está com um poder aquisitivo menor, sem condições de suportar aumento de custo. Então, como é que vamos repassar esse custo? É muito complicado conseguir repassar para o consumidor nesse momento. A pressão inflacionária que isso vai causar, a dificuldade que o consumidor está em absorver aumentos de preço, por conta do que eu já comentei aí, da questão de renda, emprego, não só no Brasil, mas no mundo, é muito difícil repassar. Hoje, há uma estimativa posta no mercado aí que os preços já se elevaram aí entre 15% e 25%, aí em aves um pouco menos, de 15% a 20%, suíno de 20% a 25%, mas isso ainda é menos da metade do que o custo já se elevou. Então, veja bem, esse ônus de diferença aí está ficando na conta da agroindústria. A agroindústria não consegue suportar esse peso. Agora, presidente José Antônio Ribas, qual é a alternativa que o setor vem buscando para minimizar, para mitigar estes impactos? Vamos lá, Lucas. O que nós temos trabalhado aí? Nós geramos algumas pautas que são prioritárias para trabalharmos junto aos governos para tentar mitigar, tentar reduzir o impacto disso. O que a gente pode fazer para mitigar? Nós elegemos como prioridade número um para o setor a liberação urgente por parte do governo federal da importação do milho americano. É o milho que vai ser usado especificamente para ração, é um milho que não vai ser usado para plantio, porque existe uma preocupação do CNT-Bio, uma agência séria que está correta na sua preocupação, mas o conforto que a gente tem dado é o seguinte, nós podemos trabalhar super auditados, que esse milho desembarca num porto e vai para silo e vai para a produção de ração. Então nós precisamos urgentemente de liberação desse milho americano. Por que que o milho americano é relevante? Porque ele chega no Brasil mais barato do que nós estamos conseguindo colocar o milho, principalmente nos estados do sul do Brasil. Então essa é a ação número um. Junto com esta ação, ainda desdobramento dessa ação, a desoneração dessa importação, tirar tributos, que o governo já sinalizou positivamente com relação a isso, algumas empresas já operam no modelo drawback, já não pagam esses impostos, mas para os demais também tirarem essa taxação aí, porque isso ajuda a trazer esse milho americano. Segunda ação relevante aí, também desonerar os fretes de grãos interestaduais, porque hoje nós pagamos piso com fins e isso acaba fazendo com que o milho fique mais caro para nós aqui do que para quem vem comprar de fora. Sim, por fim, presidente, existe algum risco de desabastecimento? Os riscos de desabastecimento, Lucas, eles são reais. Uma indústria que precisaria antes de 100 milhões de reais para comprar milho e soja, para alimentar os seus plantéis, a partir de agora precisa de 200 milhões de reais. Onde é que ela vai buscar esses 100 milhões adicionais? Onde é que ela vai buscar esse recurso aí para que ela possa conseguir suprir a sua necessidade? Um jeito dela mitigar esse prejuízo adicional é reduzir sua produção ou suspender parte da produção. Isso coloca em risco, sim, o abastecimento, coloca em risco aquela regra simples de equilíbrio, de oferta e procura, e isso pode inflacionar o mercado. Espero ter esclarecido alguns pontos aí, Lucas. Obrigado pela oportunidade e conta sempre comigo. Esta entrevista com o presidente do Sindicarne, José Antônio Ribas, a gente passa agora a falar sobre o tempo. Direto do AgroTempo, no portal AgroLink, a previsão completa chega agora com Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Nesta terça-feira, podemos esperar um dia bastante frio no sul do país. Nesta manhã, tivemos várias localidades com temperaturas negativas, sobretudo nas regiões serranas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Sul do Paraná. E com essas temperaturas, também tivemos a ocorrência de geadas em várias localidades. E quem está provocando isso é a massa de ar polar, que avançou juntamente com o avanço daquele ciclone e com a frente fria que passou nos últimos dias. Portanto, na tarde de hoje, as temperaturas podem ficar agradáveis com a presença do sol, mas elas seguem em rápido declínio no período da noite. E entre a noite desta terça e manhã da quarta-feira, vamos ter novamente temperaturas negativas, restritas às regiões serranas e a presença de geadas. Esse frio avança até o sul de Minas, onde as temperaturas poderão se aproximar dos 10 graus. Ao mesmo tempo, com o céu limpo na faixa centro-norte do país, o sol provoca um forte aquecimento na superfície. Isso favorece uma elevação nas temperaturas, que podem chegar aos 33 graus no norte do Mato Grosso, ficar acima dos 35 graus entre o norte do Goiás, Tocantins, norte de Minas e interior nordestino. E nessas regiões, tanto nesta terça-feira quanto na quarta-feira, o tempo é seco. Existe um indicativo também da formação de uma área de instabilidade no final da terça, sobre o Mato Grosso do Sul, que vai migrar para o sudeste do Brasil, podendo favorecer a formação de chuvas na quarta-feira, sobre o estado de São Paulo, norte do Paraná e sul de Minas. Apontando para os maiores volumes de chuva, no estado mineiro. Outra região com chuvas nesses dois dias é na região norte do país. Apesar de que essas chuvas estão deslocadas a oeste da região, tem condições para pancadas fortes sobre Roraima e no Amazonas. Já na região nordeste, chuvas fracas e passageiras no litoral leste da região. Para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Lucas, volto contigo. Muito obrigado pelas informações, Gabriel. Reforça o convite, acesse agrolink.com.br e confira toda a previsão do tempo. E antes de encerrar o programa, eu queria destacar que nesta terça-feira, hoje dia 25 de maio, é comemorado o Dia do Trabalhador Rural, data instituída por lei federal em homenagem às pessoas que trabalham no campo e tem como marco a morte do ex-deputado federal Fernando Ferrari. Face à sua luta pelo direito destes trabalhadores. A homenagem é mais do que justa, haja vista que o trabalhador rural brasileiro é um grande protagonista que gira toda esta cadeia que é o nosso agronegócio. Em nome de toda a nossa equipe do AgroLink, parabéns a todos os trabalhadores rurais. E agora sim, reta final do programa, vamos atualizar os indicadores econômicos. Saca do milho, 60 quilos. O grão sendo vendido a 102 reais em Campinas, em São Paulo. Erechim, Rio Grande do Sul, 100 reais. 97 reais é o preço do milho em Uberaba. Já em Rondonópolis, 83 reais. Esta é a cotação do milho para esta terça-feira. Com essas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui e amanhã nós temos um novo encontro marcado. Você já sabe, até lá!